Senhor, tua branca espada não deixará que penetrem em meu pequeno coração. Amor, egoísmo, a vaidade, a desconfiança e os mais. A luz refletida de tuas coisas iluminará na estrada real. A luz refletida de tuas coisas iluminará na estrada real. A luz refletida de tuas coisas iluminará na estrada real. A luz refletida de tuas coisas iluminará na estrada real. A luz refletida de tuas coisas iluminará na estrada real. A luz refletida de tuas coisas iluminará na estrada real. A luz refletida de tuas coisas iluminará na estrada real. A luz refletida de tuas coisas iluminará na estrada real. A luz refletida de tuas coisas iluminará na estrada real. A luz refletida de tuas coisas iluminará na estrada real. A luz refletida de tuas coisas iluminará na estrada real. A luz refletida de tuas coisas iluminará na estrada real. A luz refletida de tuas coisas iluminará na estrada real. A luz refletida de tuas coisas iluminará na estrada real. A luz refletida de tuas coisas iluminará na estrada real. O que é isso?